Fala galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de CS Faz um tempinho que a gente não tem vídeo E já vou falar logo pra que a gente chegou aqui, né? Cês tão vendo aí caixa na tela, cês tão vendo chave na tela Primeiro vídeo do canal abrindo caixa Não façam isso em casa Bora! Estamos aqui em caixinhas das luvas e caixa do aperto A gente tá em busca do Ki De luva, né pai? De luva Então vamos lá, vamos fazer a primeira besteira do dia Vamos destrancar o primeiro recipiente aqui Véi, isso aqui vai dar muito ruim, isso aqui vai dar muito ruim Eu tô até vendo, velho Eita, bagaceira, véi Bora ver aí Isso aqui vai dar muito ruim, a gente vai tomar um preju, meu irmão Vamos alternar, né? Uma do aperto e uma das luvas, bora ver Esse aqui já tava com chave comprado Eita, bagaceira Só trash Só trash Desgaste nível 40 Vamos lá, vamos lá, vamos pegar mais chave aí Tamo nessa Próxima caixa Eita, nóis Só trash Só trash Eita, poxa Bora, mais uma Quarta caixa do dia E aí, a gente tomou um prejuízo desgraçado Eita, não podia vir ali o lobinho, véi Que misera Tá, a gente abriu o que? Foi Já nem sei, mas foi a do aperto? Não, foi das luvas, né? Não, foi do aperto, agora é das luvas, bora lá Tentar dar uma sorte E que lotaria que a gente não joga, né, véi Vamos lá, vamos lá Quinta caixa Eita, bagaceira Só bagaceira Nem pra vir um stat trackzinha pra gente Vamos lá Sexta caixa Eita, bora Prejuízo Véi Vamo lá Pra essa bagaceira Pra essa bagaceira Torçam aí pra gente pegar Uma skinzinha top Ou nem Ou seja Não sei Uma luvinha Podia ser uma luvinha Podia ser uma coisa bacana aí pra gente, né? Bora ver Mais uma Outra Que é outra Eita Prejuízo Da descrama Bicho Bom, primeiro item roxo Nem Roxo, né Podia ser rosa Pelo menos Difícil, viu, CS Difícil, CS Difícil a gente manter a nossa relação de amizade Desse jeito, CS Vai semi-quebra, CS Ó pra essa bagaceira Ó pra essa bagaceira Que skin Fea da pipoca Viu, véi Mas tudo bem, né? Duas caixas Finalizar O nosso paranauê Aí, pô É agora ou nunca, véi É agora ou nunca O que a gente pode fazer? É agora ou nunca, véi É agora ou nunca Eu falei com vocês Eu não faço isso em casa Isso aqui é loucura Isso aqui é loucura, véi Aqui é sem precedente Não pode Não pode Última chave, véi Meu Deus do céu Que prejuízo Que prejuízo Bora lançar essa braba aí Último prejuízo do dia A maluquice que a gente fez hoje no vídeo Ó, véi Que misera, véi Eita, valve Que me troma, véi Rapaz, é, véi Resumo da missa aí A gente tomou um prejuízo desgraçado E não veio nada pra gente Nada, absolutamente nada De nada, tá É isso, guys Pô, tô devendo umas playzinha pra vocês aí Tô, sei que tô Vai rolar em breve, tá Tamo focado aí 100% no Hearthstone É por isso que eu tô sumido do CS Mas a gente não vai parar Tá Só estamos dando uma pausa Relaxem aí Vou ficando por aqui Não abram caixa Por favor, não abram Não abram Não façam isso E Tamo junto É nóis